Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem nesse vídeo aqui, novamente, seguindo o mesmo padrão do vídeo do Pássaro, vou mostrar um time que você pode farmar bem rapidamente o Servo. Mas já vou dizer logo de cara que o time mais rápido pra você farmar o Servo é com personagens de collab, mais especificamente com Albedo. E bem como eu falei no começo do vídeo ali, do Pássaro, eu não vou fazer essa seriezinha com os personagens de collab, tá? Justamente pra ser mais acessível com jogadores novos e com jogadores que não estavam jogando durante a época da collab, tá? De qualquer maneira, vai estar passando aí agora na tela pra vocês, times... outras variantes de times que também possuem personagens de collab. Enfim dito tudo isso, vamos começar aqui. Então o time que a gente vai estar utilizando vai ser dois humanos aqui, por conta do efeito da morte, que vai acelerar bastante. E o melhor do Lost Vane, só porque a gente precisa de um personagem vermelho aqui pra completar o ciclo dos elementos. Então de tudo isso, vamos começar aqui. E em geral eu tô usando ataque, tá? De equipamentos. E o set que eu tô utilizando é do Pássaro. Porque dos lobos precisa ter todo mundo da mesma raça, né? Que não é o meu caso aqui. Enfim, vamos começar. Uma coisa meio chata aqui do Servo, né? É que você tem que usar três cards de personagens diferentes pra dar rank-up, né? Então isso às vezes pode ser meio chato, que você tem que ficar pensando demais. Tanto é que levar isso em consideração, né? Tá. Aqui se a gente seguir o ciclo das cores, a gente vai ganhar um buffzinho de ataque. E isso é bem útil. Uncup. A gente ganhou o buffzinho de ataque. Deve ser o suficiente pra levar ele aqui. E agora é só finalizar. Vamos usar antes dos cards do Scanner, que daí ele não pede o... E é isso. Vamos pro segundo andar, então. Segundo andar. E no segundo andar vai ter umas paradinhas que a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, ali é a segunda fase e a gente vai ter que pegar um card de cada, né? De cada elemento. Então é bom não desperdiçar, sim. Vamos gastar aqui, gasta aqui. Vamos gastar aqui. E vai aqui. Agora a gente vai ter que usar um card dos três elementos. Então vai esse flop aqui. Flop aqui. Esse flop aqui. Vermelho, verde, azul. Vermelho. Aliás, eu usei o errado. Era pra ter usado o outro da Roxy. Eu vacilei aqui. Mas tá, fazer o quê? Ele tá pedindo verdinho. Verde, azul, escanor. Verde, azul, escanor. E mais um da Roxy, caso não leve. É, aqui no servo tem que pensar bastante, né? Só pra não errar as paradinhas, né? Porque às vezes você tem que acertar os elementos que ele tá pedindo. E também tem que levar em consideração que tem que tacar três cards diferentes pra... Pra dar o rank up, né? Então tem que ficar bem atento nisso. Tá. Terceira fase. Vamos aqui. 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 E vamos do escanor também. Uriu a doda. Aqui o escanor já tá bem destacado, né? E aqui a gente leva, né? Aqui vermelho, verde e azul. Então a gente já tá tranquilo pra essa próxima fase. Apesar que aqui ele não... Ele não pede na primeira, né? Então dá pra utilizar a card do escanor se vir. Vai ser o nosso caso aqui. Então vamos usar o primeiro escanor. Roxy. Vermelho. E verde. Agora que eu utilizei um elemento comum, ele vai começar a me pedir aqui as cores, né? Normais. E eu espero que a serpente finalize aqui. Meu Deus do céu. Que patético. Todo mundo fez o trabalho, menos a serpente. Confio em você, serpente. Você não fez o básico de ter agilizado aqui o meu farm. Agora por conta disso eu vou perder uns 15 segundos. De speedrun. Mas tá. Vem aqui. E vamos pro próximo. Pro terceiro andar. Terceiro andar. Aqui o único problema do terceiro andar é a última fase, que tem que ter cuidado com aquele damage cap, né? Então vamos tentar guardar um desse card aqui dele pro final. Do dedão. Que daí vai ser duas mortes, né? Dois efeitos da morte. Que aí. Leva... Nossa, o Seara ficou com um tiquinho de HP. É, esse tipo de coisa aqui desacelera, né? Esse aqui é o pequeno probleminha. Principalmente aqui do servo, né? Que tem... Tem o handicap dele bem reduzido. Vem pra cá, vem pra cá. Cá, cá. Vai que, se eu não me engano, ele começa a pedir algumas cores, né? A gente vai atacar, mas enfim. Vermelho, verde e azul. Serpente muito boa, pena que ela dá pouquíssimo dano. Quase levou a mão. É, vai dar o quê? Uns 9, 10, 11 minutinhos. Tá na média também. Pelo menos em times sem Albedo, né? Porque Albedo, se você ficar dropando a postura dela, ela praticamente dá um shot, assim, nessa parada. Inclusive, a gente não tem vermelha, né? Vamos gastar aqui o card dela. Vamos gastar uns cards do Scanor, que tem muito aqui. E da Roxy também. Deu. Precisava de uns cards vermelhos, né? Card vermelho, card vermelho. Inclusive, se você tiver o Heinreid, coloque no lugar do Meliodas, tá? Ele vai se sair muito bem. Eu não coloquei aqui, porque o Heinreid é de colada, né? E eu não quis colocar personagem de colada só pra ser mais justo possível com o pessoal, no geral. E de qualquer maneira, também já tá gravado aqui no canal, né? Já tá salvo aqui no canal, caso você queira ver. Tá. Tá. Tá, coisa que a gente deve levar aqui. Vermelho, verde, azul. Tem dois canais também que vai ajudar a gente a finalizar a SPA. Tá. Podia vir um infect do Meliodas. Iria ajudar. Não, veio. Tá. Vermelho. Verde. Azul. E vem aqui. Inclusive, eu fiz um pequeno erro. Era melhor eu usar esse card aqui, só que eu não prestei atenção. Vou gastar a ultimate do Scanner pro Chaos, que depois ela vai embora e não volta mais. E agora aqui a gente precisa acertar a medida. Pra levar ele. Tá, ele tirou a ultimate. Certo. Vamos tentar acertar a medida aqui. Sem erros, hein, rapaziada. Vermelho. Verde. Azul. E eu acho que o Scanner ele leva. Vai. Tomara que eu não erro a medida aqui. Não passa, Roxy. Na medida, perfeito. Então foi aí coisa de 10, 11 minutinhos. Calberda você faz bem mais rápido, né? Se você tiver aí bastante RNG da postura dela. Tipo, aqui você já conseguiria levar no primeiro turno aqui a Calberda, né? Mas tá aí então. Time pra fazer bem rápido aí o Servo. Em 2024. Sem personagens de collab. Olha só, dropei o card do Servo. Tchau, tchau. Obrigado.